E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza galera? Estou aqui com mais um vídeo de Oblox no canal, trazendo aqui mais um vídeo de A Estatua e Defense Mais um vídeo top pra vocês, mais um vídeo de dicas, mais um vídeo de pegando personagem novo E mais um vídeo de código novo Sim gente, saiu um novo código aí pra vocês, que eu vou estar trazendo pra vocês esse novo código Mas todos os códigos ativos, então já vamos deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal Ativar o sininho pra mais vídeo muito top aí de A Estatua e Defense Então, gente, lembrando que aconteceu uma big, uma... Assim, vamos falar uma mini update, porque não vem nenhum personagem de sete estrelas E aí, veio muitos personagens, tipo, muitos mesmo, personagens de Demi Slay De vários outros personagens, por exemplo Esse personagem aqui, ó, o Receage, é porque o meu inglês é sensacional Meu inglês é sensacional, gente, ó Receage Capitai Então, Capitain, né? Então, ó, pra explicar pra vocês aqui Esse personagem é um personagem novo Vocês sabem que é do anime muito fácil Eu sou fãzaço desse anime E eu vou falar aqui, ó, ó, gente, ó É o... É... Mayuri... Mayuri... Kuruto... Xuxi De Bleach, né, gente? De Bleach, então É... Mayuri... Kuruto... Xuxi É, galerinha E eu vou pegar aqui Nem que seja num pitch Nem que seja... Não seja num pitch E aqui, obviamente, eu vou pegar Claro, se a mochila não encher E ia rapidamente Vou tentar pegar sem ser num pitch Porque senão a mochila vai encher E gradativamente vai... O tempo vai passar Só tem 10 minutos pra eu conseguir pegar Então... E aí, pegando, eu já vou estar trazendo todos os códigos ativos E também Trazendo no próximo vídeo de showcase Tá meio travando aqui Por que tá travando assim, gente? Peraí Deixa eu só ver por que tá travando Não poderia travar assim Só porque eu tô querendo pegar o personagem Mas vamos lá, Marcos Drummond Tenta pegar Mas acho que a mochila não vai encher, não Porque é 120 Não sei pra que ele faz as coisas Dá muitas diamantes pra gente Muitas gemas E depois Fica fazendo essas coisas Eita, meu Deus do céu Que bugado Peraí Deixa eu fechar aqui de novo Porque aqui tá no jeito, ó Aqui tá no jeito, Marcos Drummond Ok Fechei Vamos clicar em sumo de novo Pronto 130, 140 Agora eu vou pegar esse personagem Olha que lento Meu Deus Vou pegar esse personagem aqui Ó Este personagem aqui Maiori Kutushi Maiori Eita, gente Maiori Kuru Tushi É Kuru Não Kuru Tushi É Kuru Tushi É isso aí Até que fim Aceletrei Então, Maiori Kuru Tushi É Ó Seis estrelas É um personagem Vamos lá Agora Pronto Fechei Agora eu vou tirar Aqui esse personagem Como eu Como eu falo pra vocês Esse personagem aqui Eu vou fazer tipo um showcase dele Mas antes disso Eu quero que vocês É Se vocês quiserem participar do sorteio Que tá rolando aí No meu canal Pra ganhar O Toji O Toji revivido É esse personagem aqui Ó Me dá mesmo Vou tirar aqui Parei Deixa eu tirar aqui Aplicar Ok Ok Realidade Vamos desequipar aqui Porque esse personagem Sete estrelas Já fiz muito showcase aqui Vamos lá Vamos lá Marcos Drummond Vamos colocar recente Clicou Apliquei recente Vamos colocar Maiori Kuru Tushi É Esse personagem aqui Pronto Vamos clicar em Dar feed Selecionar XP Leve 75+, Confirmar Ó Por isso que é bom Vocês fazerem Ó 22 de 5 estrelas Por isso que é bom Vocês fazerem Muito XP Eu faço Sempre pra ganhar 8 Porque todo dia Eu ganho Ganho E tem hora Que junto Muito XP Isso não adiantaria Nada Pronto XP Ele é 2k Pra colocar E aí agora Eu vou fazer O Torre Quer dizer O Torre não O XP Aqui E aí eu vou fazer Um showcase Mas antes Dear showcase Se vocês querem Traga uma showcase Comente Hashtag Eu E o seu link Do Roblox Pra estar participando Do Torre Torre Revivido Que é esse personagem Como eu falei Pra vocês Clica aqui Clica aqui Ó Raridade Clica em 3W É esse personagem O Revivido Cadê ó Ó Esse aqui Esse aqui Tá vendo Ó Só série Que ele Revivido Que é o Torre Muita gente quer Mas tem que estar sorteando Gente Mas a gente precisa Bater a meta De 10 Comentários Aí pra mim Tá sorteando Aí no próximo vídeo Como no último vídeo Não Não teve Sorteio Não teve Sorteio Por causa disso Não teve Sorteio Porque não bateu A meta De De Comentários Então complicou Então ó Como vocês sabem O Star Pairs Vai mudar E vai vir um personagem Novo gente Na próxima Big Update Então vou colocar aqui O código Mas vai vir um personagem Novo Na Big Update Que é o Mandara O Mandara 7-3 Pode vir no Star Pairs Porque o Star Pairs Com certeza vai se encerrar Porque ele já tem muito tempo Que tem o Eren Já tem muito tempo Que tem o Aime Então já tem muito tempo Então comenta aí Se vocês querem que eu traga A showcase Desse personagem Incrível Que é o Mayuri Kurutushi Então comentem Então agora vamos colocar Todos os códigos Ative funcionando perfeitamente É muito simples Colocar os códigos Muito simples mesmo Muito fácil Vocês colocar os códigos E esse novo código Eu falar a verdade Para mim não compensa Para vocês também Não vai compensar Porque é 10 ou 20 Estar Dunge Estar Dunge Isso aí você consegue Facilmente Fazendo a Tower Mode Dando muito prestígio Fazendo também Star Pairs Fazendo muitas coisas Incríveis aqui no jogo Que você vai conseguir Beleza? Então vamos colocar os códigos O código é isso aqui Gente Colocou o código Anime Rolete1 Você precisa entrar Em um jogo deles Que eu vou deixar Na descrição do vídeo Beleza? Para vocês Entrar no jogo deles Que é o Anime Rolete Então vocês entram No jogo deles Precisa fazer Alguma coisa lá Mas entra no grupo Do Discord Que ele explica Tudo direitinho Anime Rolete1 Só que só dá 10 a 20 Star Dunge Então para mim Basicamente Eu não Recomendaria vocês Fazerem Entrar no jogo deles E só fazer isso Então 10 a 20 Star Dunge Bom é esses códigos aqui Que eu vou passar agora Que estão funcionando Claro Se você já usou Tem que fazer o que? É complicado Então vamos lá Mais outro código Bom é esse código aqui Gente Além de você ganhar Um personagem Você vai ganhar 475 Star Dunge 9500 gemas Então Thank you For 6B visits Então Usando esse código Claro Foi vindo Vem da atualização Muita gente já usou Mas quem não já usou Vai usar esse código Então se vocês querem Que eu traga Dica dos melhores decks Se vocês querem Que eu traga Dica das melhores Coisas aí do jogo Comentem nos comentários Para mim estará Trazendo mais vídeos De All Star Se vocês querem Que eu traga De outros jogos Eu vou estar trazendo Então coloque Outro código aqui Que eu vou trazer Para vocês Então Esse aí Você vai ganhar 475 Star Dunge E 9500 diamantes E gemas Outro código Que você vai ganhar Personagem É isso aqui O Worm Tá vendo o código 24 horas Update Você vai ganhar O Worm Assassin Então 24 horas Update Beleza Vamos mais um código Mais um código Para vocês 24 horas Update Você vai ganhar Você vai ganhar Esse personagem Que eu falei Para vocês E agora Esse aqui Você é video code 1,2,1,3,5 Você vai ganhar Exclusivamente Você vai ganhar E expectativamente Você vai ganhar 100 Star Dunge Vamos lá Para o último código Então Você vai ganhar 100 Star Dunge E 2300 gemas Esse aqui Você vai ganhar Enua Elish 2024 Você vai ganhar 5 mil gemas 7 mil gemas E também 400 Star Dunge Enua Elish 2024 Então é isso Gente Vou trazer Showcase Esse personagem Como eu falei É muito bom Vai ter sorteio Vai ter Personagens Aí É Pre P3W Não Ok Recente Aplicar Ó Vocês vão ganhar Muitos personagens Tá Esse personagem É muito bom Para Store Mode Então Da mesma De 13.9K 4 segundos Por ataque Range de 50 Então ele é muito bom Só que ele é Meio carinho Né gente Então se eu for Num Order 1 Se eu for Num order 1 Tipo no mundo 1 E aí eu fazer Aquela O ticket de XP Para fazer os 3 Né Eu vou conseguir Fazer É Muito rápido Porque assim gente Quanto mais Você fazer o ticket Todo dia Em 9 horas da noite Ele atualiza Então Você fazendo ticket Juntando XP Para vocês Quando vir a atualização Tipo Mandaram 7 estrelas E vários outros personagens Tipo É Os personagens De Demisley Os personagens De Todos os animais Que vem aí no jogo Então Ó Pra você encontrar O ticket Você vem aqui Ó E vai Pronto Encontrou aqui O ticket É só clicar Em sumo Clicou aqui Foi aqui Ó Aí eu vou fazer Um já Pra deixar Porque daqui A 9 horas Da noite Ele vai atualizar E aí Isso vai ser Demais Então é como Eu digo pra vocês Eu vou trazer um showcase Se vocês quiserem Que eu traga aí Do Maiori Cuchu É Do Maiori Aí Vocês comentarem Nos comentários Pra mim tá trazendo aí Beleza Então é isso gente Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho E valeu Tchau 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 Tchau